Olá a todos, aqui estamos para mais um vídeo e este vídeo é também da série da quarentena. Se vocês já viram o vídeo de eu mostrar a PS Vita, deixem aí uma chuvinha de likes e subscrevam aí o canal. Agora vamos para mais um vídeo e esse vídeo é muito importante, como eu vos prometi, vamos então fazer um vídeo em que vamos falar acerca da Nintendo Switch, vantagens e desvantagens em comparação ao PS4 e Xbox. Vamos então para o vídeo. Vim mais uma vez ao meu quarto mini setup. Aqui temos a nossa mesa, que é a secretária e temos aqui a Nintendo Switch. Meus amigos, Nintendo Switch aqui para vocês, mas vamos fazer uma coisa melhor. De volta, temos aqui a nossa Nintendo Switch, que é algo que veio inovador da Nintendo. Vamos então agora aqui falar destes aspetos positivos e negativos que esta Nintendo tem, em comparação com a Playstation 4 e Xbox. Não se preocupe com a minha imagem, o importante é falarmos acerca da Nintendo. Vamos começar com o primeiro. Playstation 4 e Xbox mais a Nintendo Switch, esta é a Elite, mas vamos nos focar na normal. PS4 e Xbox ligam-se à televisão. Logo, vocês podem jogar pela televisão. E a Nintendo Switch também se liga à televisão. Este é um dos aspectos positivos da Nintendo Switch. Vamos aos negativos. Em comparação com a PS4 e Xbox, a Nintendo Switch não tem o espaço total de armazenamento que a PS4 e a Xbox têm. Mas, e também não tem a qualidade gráfica. A verdade é que a qualidade gráfica é muito relativa da Playstation 4 e da Xbox. Também depende do tipo de televisão, porque imaginem, se vocês forem pôr uma Nintendo Switch naquelas televisõezinhas dos anos 90 e 2000, ou as televisões antigas que vocês têm aí em casa e que já tenham trocado, vão reparar que a vossa nova televisão, uma televisão em que vocês investiram e que tem uma boa qualidade da imagem, HD, Full, HD, 4K, vai melhorar imensos aspectos gráficos. Portanto, não só a PS4 e a Xbox vêm com a sua qualidade gráfica, como também a televisão pode melhorar em muito mais os gráficos. Portanto, a qualidade gráfica da Nintendo Switch pode ser inferior quanto à da Playstation e da Xbox, mas, de acordo com a televisão, pode melhorar. E isto é o que eu penso. Portanto, vamos então ao segundo passo. Bateria. Ok. Bateria é uma coisa, eu não sei, eu não falo, porque eu não tenho a normal. Mas, Playstation 4 e Xbox têm bateria que podem jogar o dia todo se quiserem. Está sempre ligado, portanto, não precisa de bateria. A única coisa dos aspectos é os comandos que precisam de bateria. Já a Nintendo, não falo disso, a Nintendo tem a sua própria bateria, eu não sei. Quem tem a Nintendo Switch normal, deixem nos comentários. Se, ou manda aí, vá ao canal para tudo, YouTube, e manda uma mensagem a dizer se a Nintendo Switch normal, quando está ligada à televisão, a sua bateria deixa de servir. Ou seja, podem também jogar o dia todo nela. Bom, portanto, a bateria é outro dos aspectos. Vamos então passar ao próximo. Mobilidade. Eu acho que, para muitos de vocês que são amantes de jogos, não diga amantes, mas que vocês gostam de jogos e que os que estavam de jogar nas férias ou em todo lado, por exemplo, FIFA 19, FIFA 20, PES, não, pois, PES não há na Nintendo, Fortnite, vocês podiam levar, ao levarem a Nintendo, vocês podem levá-la para todo lado, já a PlayStation 4, imagina, vocês vão de férias. E, pá, e queriam jogar ali às 8, 8 e meia da noite, pá, quando os nossos pais estão ali a fazer o jantar, pá, apetece os mimos jogar no FIFA, um Fortnite. E, pá, vocês não vão levar, vocês não vão desligar a PlayStation de vossa casa e levá-la com vocês de férias. Pá, porra, vocês também não vão fazer isso. Nem vão desligar a Xbox, a televisão e levar com vocês de férias. Por isso, a Nintendo Switch tem esse ponto positivo, é que vocês, pá, além de se ligar à televisão, vocês podem levá-la para todo lado. Vocês podem jogar a FIFA no avião, podem jogar a FIFA no carro, podem jogar a FIFA numa praça, podem jogar num parque, na casa bem. Ok, na casa bem, vocês não vão fazer. Podem jogar de férias, pá. Agora, Fortnite, vocês precisam de Wi-Fi. Mesmo assim, vocês preferem... É pá, a qualidade gráfica, sim, é boa, porque a qualidade gráfica ajuda imenso. Mas, vocês preferem jogar FIFA ou Fortnite em todo o lado ou só em vossa casa por causa dos gráficos? Pensem nisso. Pensem nisso. Portanto, a Nintendo Switch vem muito a inovar a tecnologia gaming. O que nos leva aqui a pensar? A PlayStation 4 criou a PS5, mas mais uma vez, está ligada à televisão. Vocês não podem levar para todo lado, tal como a Nintendo. A Nintendo pode ligar à televisão e podem levar para onde vocês querem. Embora a Lite não se ligue à televisão, tem menos espaço e é mais pequeno que a normal. Mas, mesmo assim, a Nintendo vem aqui inovar. Será que a PlayStation, agora vamos pensar, devido a esta concorrência da Nintendo, será que a PlayStation e a Xbox, elas estão sempre ali em fight e estão sempre tão equipradas? Será que, qual é que vai ser a primeira a dar o passo? A PlayStation já deu com a PS Vita. Agora, se fizer upgrades no sistema e melhorar e conseguir ter a mesma qualidade gráfica num dispositivo móvel em que se possa jogar Fortnite e FIFA e esses jogos todos da PlayStation, mas onde vocês estiverem, será que isso vai revolucionar o mundo gaming? Pensem nisso aí comigo. Ou será que vai ser a Xbox a primeira? Será que vão criar a mini Xbox ou a mini PlayStation ou a PlayStation Switch ou a Xbox Switch? Switch, claro que não, mas vão criar um outro nome qualquer. Portanto, vamos pensar nisto. Mas se a PlayStation nem a Xbox o fizerem? Epá, eu para mim, se me perguntassem, se tivesse de escolher entre a Xbox ou a Nintendo Switch normal, ou a PlayStation e a Nintendo Switch normal, eu infelizmente devo escolher a Nintendo. Porque posso levá-la para todo lado. É prático. Agora, se me perguntassem, queres Xbox ou... Queres Xbox e Nintendo ou a PlayStation e a Nintendo? Eu escolhi a Xbox e a Nintendo. Não é nada contra a PlayStation. Apenas... Epá, olha, a PlayStation também não faria. Eu escolhi a A1. Agora, a Xbox tem melhor qualidade gráfica que a PlayStation. Embora não se note muito, a Xbox consegue ter melhor qualidade gráfica que a PlayStation. Bom, meus amigos, gostaram do vídeo em que nós falámos aqui sobre a Nintendo, o que é que vocês acharam? Vocês acham que o que eu estou a dizer aqui é tudo... é tudo uma parvoíce? Ou até faz sentido? Quem será que vai dar o primeiro passo na revolução do mundo tecnológico? A PlayStation e a Xbox. A Nintendo já deu e pode ultrapassar, infelizmente, a Nintendo e a Xbox. A PlayStation e a Xbox. Quer dizer, se vocês não são pessoas de sirem de casa, se vocês nunca saem de casa, pá, então vocês escolhem uma PlayStation e uma Xbox. Agora, se vocês saem de casa, se vocês querem jogar, então vocês vão comprar a Nintendo Switch. Já agora, deixar aí e subscrevam o Bernardo Almeida. Meu Deus, ele é grande youtuber. Se vocês forem ver os setups dele, ele criou setups incríveis. E ele tem as três. Ele tem a Xbox, a PlayStation e a Nintendo. O que eu acho um bocado desnecessário ter a PlayStation e a Xbox. Por acaso, são exatamente o mesmo. Quanto muito, tinha a Nintendo e mais uma outra coisa. Mas, meus amigos, se gostaram do vídeo, deixem um likezinho enorme. E vocês, já sabem, pesquisem aí, Torch N20 e vão ver o novo telemóvel que o canal vai ter. Meus amigos, eu fui!